Olha aqui, vamos... Nossa, falei mudar o assunto, hein? Vamos mudar. Não, não, tava lindo esse assunto, tava maravilhoso. Não, é que a gente preparou um quiz. É tipo um quiz, né? Era aquele que você ia falar naquela hora. Eu senti no olhar dela. Era o que eu ia falar. Não, você falou, ah, vamos de... Era eu, aí ela falou. Eu falei do Cazé. Isso, é o que eu disse, que você foi. Você vai ter que descobrir. A gente vai passar uns escudos aqui de times de futebol. Eu tô enfermojada, hein? E é isso, você vai ter que descobrir, tipo assim, só pelo escudo, entendeu, amor? O time pelo escudo? O time pelo escudo. Mas é Brasil e mundo? É, mundo. Terra, planeta Terra. É, ó. Só de futebol. Vamos ver se você tá preparada pra voltar pra Copa. Ah, que tranquilo. Vamos encerrar, gente? A gente faz isso em off. Pode colocar aí, ó. Caraca! América Mineiro. Gente! Não, isso eu sei. Isso eu sei. Próximo. Deixa eu pegar a cola, porque eu acho que eu não sei. Esse. Rio Branco. Rio Branco do Acre. Caraca, gente. É? Vai me falando, hein? Calma, deixa eu pegar. Mas acho que é isso mesmo. É, pega aí, Gabarito. Eu realmente tô enfermojada. R, B, A. É, deve ser, deve ser. Rio Branco, tá certo. Botafogo. Botafogo. Tá. Que time você torce? Flamengo. Tem aí, né? Obrigada. Vai. É um Miii. Esse parece que é... Pera. Esse não é brasileiro, né? Do mundo ali, gringo. Nunca vi esse, acho. É, ou é Deportivo alguma coisa, né? Não é? Pode que é. Eu li e falei, Dinamo de Kiev. Não é. Não é Dinamo de Kiev. É Deportivo alguma coisa. O Miii não te lembra de nada? Ah, se for o lugar Medellín. Pode ser. Deportivo Independente. Independente Medellín. É, tira, que coisa. É, é, é. Sim, muito espanhol, porque eu não estive em Valência. Sim, como não. Criticou, como não tem nada a ver, pero... Pero eu falei muito espanhol agora. Mer, 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 mer passado. Mer, mer, mer passado. Muito bem. Próximo. Você fala espanhol bem? No mucho. Pô, tô sentindo. Não, fala assim, né? Não, mas é assim, meu pai é boliviano. Então, minha família toda é da Bolívia, por parte de pai. Então, eu hablo muito bem, pero no mucho. Ah, boa, que eu não hablo. Que? É uma pelota quadrada. É uma pelota quadrada. Um pouquinho. Foi lento. Foi lento. Sim, foi lento. Sim, foi lento. Maniposa tecnicolor, como não? Para falar isso. Sim. Tem que fazer gestos e colocar... Sim, a língua aqui. Pronto. E tem outra pessoa. Sim, está falando. Outra voz. Fluente. Voz. É, uma voz. Quecaquela. Quecaquela. Que é uma cocaquela. Cocaquela. Bora. La quantita, quantita. La quantita. La quantita, por favor. Nossa, gente. É maravilhoso. Eu amo, eu me divirto quando viajo. Nossa, eu adoro. Sério, eu me acho super fluente. Eu também. As pessoas estão tentando entender. Eu falam, gente, o que é isso? Que idiota, não está entendendo o meu espanhol? Eu estou falando rápido ainda, né? Pesou o rolê aqui. É brasileiro? Madureira. Ih, Madureira? É, acertou. Uh! Madureira. Gente, eu fui lá para Medellín também. Eu falei, ai meu Deus, não é daqui. Vai. Parece, né? O M. Ah. Ah. Ah, oh, oh, oh. Real Madrid. Está zoando. Barcelona, vai. Inter. Internacional é de Milano. Yes. Portuguesa. Acertou. Ai, estou nervosa. Está acabando. Esporte. Esporte. Cadê o Mengão? Não está aí. Um. Tem essa camisa. Eu tenho a camisa. Você sabe quando eu coleciono camisas de time, né? Sério? Você tem quantas? Porra. Muitas. Muitas. Vale muito. Então, só Arsenal. Muita. Caraca. Arsenal o time, inclusive, que não está aqui. E quantas você comprou? Brincadeira. Poucas. Duas. É. Você ganha muito, né? Não, eu comprei mais no início, né? Mas aí, quando eu comecei a postar muito, a galera ia vendo o que eu fazia, eu fui ganhando. Mas eu estou enrolando aqui para tentar lembrar. Isso aqui é de... Caraca, eu dei essa camisa. É... Pera. Tenta lembrar. Eu acho que é de Argentina. É Argentina, né? Porque é D-A. É San... Caraca, eu realmente esqueci de verdade. Vai. San Lorenzo. Exato. San Lorenzo? É. Da Argentina. Caraca, está boa. Caraca, deve ser um... Agora, esse C-A deve ser Clube... É, Clube... Atlético, San Lorenzo, de Argentina. Comunó. Sim. Comunó. Mira. Comunó, cara. Tu mete um comunó, tu fala fluente. Vitória. Ah, acertou. Uhul! Acertou. Ó, foi bem difícil para mim o San Lorenzo. Sim. Que massa. Nossa, mas é bem... E o Medellín, que você, na verdade, me deu, né? A dica, não acertei. É, que eu fui no M, né? Mas tá ótimo. Ai, gente, nervosa. Caraca, você... Tem o tequila agora? Acertou tudo. Tem. Ai, olha que eu tô enferrujada, hein? 10 de 10. Saí do esporte o quê? Saí do esporte a... Aquela que viu no relógio. O esporte não é o de você. É verdade. É muito de 18. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o Emprego CLT. Pois é. Eu consegui isso apenas com esse canal, se você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E aí E aí E aí